Afeto, carinho e muito amor. Bolas, carrinhos, bonecas e o sentimento de fazer uma criança feliz estampado no rosto de cada colaborador. Um dia rosa, transbordando alegria. Uma ação realizada pela Associação dos Marchadores pela Vida, juntamente com a ABCCMM. A gente fala que outubro são duas causas que a gente abraça, que é o dia das crianças, que a gente não pode deixar de lado, e o outubro rosa. No caso do dia das crianças, a gente fez as cestas pela vida, que é aquela campanha de arrecadação. E neste ano foram arrecadação de brinquedos e de itens infantis para a creche comunitária Paraíso Infantil, que fica aqui em Betim. Essas ações, elas chegam como momentos de conscientização, no caso do câncer, e claro também de solidariedade. Porque a gente sempre fala assim, aí a gente salva vidas, a gente salva vidas. Os colaboradores salvam vidas quando eles fazem as doações, trazem leite, a gente já teve campanha de leite. E hoje os brinquedos para essas crianças tão necessitadas. Essa ação, ela é incrível. Inclusive, eu quero parabenizar todos vocês pelas duas ações. Eu estou aqui emocionada e quero agradecer muito, porque nesse momento difícil que a gente está passando lá na Paraíso Infantil, com a pandemia, onde as nossas famílias tiveram que se reinventar, todo mundo se ajudando, essa ação vai trazer muita alegria para as crianças. A gente engajou com o serviço do Machadores pela Vida para arrecadar brinquedos e doações para as crianças deste abrigo, que a gente está ajudando desta vez. Nós acrescentamos o Outubro Rosa nessa ação, para fazer uma coisa bonita, para fazer as nossas criadoras lembrarem de se cuidar, de nós funcionários nos cuidarmos. Nós temos mães, avós, tias, irmãs, filhas, que precisam se cuidar com relação ao câncer de mama. E a prevenção é o melhor de tudo. E quanto mais a gente levantar essa campanha, melhor. E nada mais importante do que o nosso cavalo, que é nacional, também fazer parte dessa campanha. Por isso, a associação se vestiu a caráter. A gente promoveu um ato simbólico, que foi o Ares da Vida. E foi hoje, no Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, uma data tão especial para Machadores pela Vida, que veste essa causa do câncer. E hoje a gente convidou os colaboradores a vestirem rosa, a vestirem essa causa também, e a escreverem mensagens de esperança, de coragem e de fé para essas guerreiras que estão lutando contra o câncer nesse momento. Eu escrevi no balãozinho ali o que foi a minha intenção. Realmente emanar o amor e pedir para o universo aí, a cura, né? Para todas as pessoas e famílias que estão vivendo por um momento difícil. E eu acredito que, através do amor, é possível essa cura. O Movimento do Outubro Rosa foi criado em 1990. E tem como objetivo a conscientização das pessoas sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce na luta pela cura da doença. Falar sobre esse assunto nunca é demais. E uma ação simbólica foi realizada pelos colaboradores. A gente soltou esses balões como se a gente estivesse emanando mesmo para cada uma delas o nosso apoio, o nosso sentimento de empatia sobre esse momento e de esperança nessa luta. Eu sempre falo, não é aonde você chega, não é onde você chega, é como você chega. Então, eu passo isso com muita fé, né? E através da fé que a gente consegue chegar onde a gente merece estar. Nessa vida, tudo passa. E que se você estiver passando por essa situação, acredite em Deus, tenha fé, porque isso também vai passar. É só uma prova. Você é forte e consegue passar por isso. Legenda Adriana Zanotto Amém.